A Viagem Centenária faz parte das comemorações de 101 anos de Divinópolis. Essa é a exposição que inaugura um novo espaço cultural aqui na cidade. Eu converso com o Fernando Camilo que tem mais informações. Como será esse novo espaço? Bom, nós fomos convidados a estar inaugurando um espaço no Shopping Pátio Divinópolis. E a exposição Viagem Centenária é um resumo de artigos que foram escritos durante um ano, conversando, falando sobre os personagens da cidade e sobre fatos históricos da cidade também. A partir de que dia essa exposição vai estar lá no pátio? Como as pessoas podem fazer para visitar? A abertura vai se dar nesta segunda-feira próxima, às 19h, dia 1º de julho. A partir das 19h vamos estar recebendo os convidados, todos estão convidados, no primeiro piso do Pátio Shopping Divinópolis. As pessoas têm que pagar algum valor ou é gratuito? Não, naturalmente o espaço é gratuito, é um espaço que as pessoas frequentam, né? Então, de formas que o espaço é gratuito, a exposição é gratuita. Muito obrigada pelas informações. Flaviane Oliveira para a TV Candidez. Flaviane Oliveira Flaviane 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 E aí